Tercetos, de Olavo Bilac, na voz de Gesiel Carvalho. Noite ainda, quando ela me pedia, entre dois beijos, que eu me fosse embora. Eu com os olhos em lágrima dizia, espera ao menos que desponte a aurora. Tua alcova é cheirosa como um ninho, e olha a escuridão que há lá por fora. Como queres que eu vá, triste, sozinho, casando a treva e o frio do meu peito ao frio e a treva que há pelo caminho. Ouves? É o vento, um temporal desfeito. Não me arroges à chuva e à tempestade, não me exiles do vale do teu leito. Morrerei de aflição e de saudade. Espera até que o dia resplandeça, aqueça-me com a tua mocidade. Sobre o teu colo, deixa minha cabeça repousar como há pouco repousava. Espera um pouco, deixa que amanheça. E ela abria-me os braços e eu ficava. Já amanhã, quando ela me pedia, que de seu claro corpo me afastasse, eu com os olhos em lágrimas dizia, não vês que o dia nasce? A aurora em fogo e sangue e as nuvens corta, que diriam de ti quem me encontrasse tão cedo assim saindo à tua porta, vendo-me exausto, pálido, cansado e todo pelo aroma de teu beijo escandalosamente perfumado. Ah, não me digas que isso pouco importa. O amor, querida, não exclui o pejo. Espere até que o sol desapareça, beija-me a boca, mata-me o desejo. Sobre o teu colo, deixa minha cabeça repousar como há pouco repousava. Espera um pouco, deixa que anoiteça. E ela abria-me os braços e eu ficava. www.poeteiro.com E aí Obrigado.